A Babilônia queima nos bequinas praça, cotidiana e dos vetos brasileiro Um motivo pra chorar, dois motivos pra sorrir Noi tá sem nada pra perder, mas tem muito pra conseguir Noi segue andando pra frente, noi não Vamos que vamos, certo? Moço de L, igual a B Salvador inicia o Versalhes, ele pediu pra começar Ele pediu pra começar Ele pediu pra começar, no 3 aquele honra 1, 2, 3 Oh! Falou que pediu em parta também, nós dois Aí pediu de novo Vixe, ramelei Então é a Bic Bic que começa, mas não assim foi legal Demorou, vamos que vamos É, Masha O DJ, é os 3 melhores 3 melhores bips que você tem aí Já fez a seleta Irmão Irmão Nós confio em vocês, sem maldade Levanta a sua mão Zona Leste No DJ soltar o beat, eu quero ver esse mar de mão pra cima aqui Tem gente pra caralho, sem maldade Só agradece quem ficou até o final Isso aqui é só bate-pada, eu tô igual trinqueando o que vocês querem ver Isso aqui é só bate-pada, eu tô igual trinqueando o que vocês querem ver Isso aqui é só bairro Meu pais, b&r, 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 br&r, b&r, b&r Na arena, minha mente tava presa Em uma caverna, mas eu vi para a batalha E eu achei minha lanterna Essa é a lanterna dos desesperados É a lanterna do Filipe O legado, é a lanterna quente É a lanterna do estado Não é a lanterna verde, é a lanterna do Escarrado, porque a gente é cuspido Só que às vezes a gente é até maltratado E eu sei que o nosso legado Já é corrompido, porque a gente Não faz isso só pelo centavo A gente é caro demais A gente é um tanto quanto eu que cai O mais que ele pode falhar ou até aumentar Igualzinho o meu talento, não deixa a desejar Quando tá baixo, às vezes eu aumento Porque eu sei qual que é o nível do meu talento Também sei que você aguenta o combate Nosso talento não é o que vende, não é o do chocolate Também tô, todo dia, lá no vagão Rimando de estação em estação Eu sou uma pessoa de essência E hoje é o dia que eu bato de frente com a referência A M na mil grau é o jeito que você se expressa Mas a minha vitória é sua e vice-versa Satisfação total, mesmo de verdade Eu vim fazer a rima, mano, pra sentir energia Sacacidade, não doidade com a comunidade Não vim passar por cima de nenhum MC nessas fases Já tá ligado, mano? Eu só quero ver você crescendo cada vez mais E você até falou que é isso mesmo Referência, satisfação total Nós era só mais um, só um moleque normal Hoje em dia nós tamo rimando na instrumental Então é possível pra você Continuar e vai até o final É desse jeito a gente segue Mano, tá ligado? Que quem tenta consegue Pra você e pra mim Eu só quero autoestima Inclusive eu também quero pra todos os mano e mina Que tá pela rua Nós não somos rock Aqui hoje não ganha ninguém Quem ganha é o hip-hop Isso pra prendir Lá no Santa Cruz A Batalha da Leste Pra mim foi numa luz Desde o começo Quando eu vim aqui Eu nunca desejei passar por cima de um MC O que eu quero Também lá no trem É mostrar que se eu conseguir Todos podem também Cêpa, dá Vamos lá Glória no quem gostou das imagens Vicky V Glória no quem gostou das imagens Salvador Calma aí, tio Jurados em 3, 2, 1 1 a 1, certo? Vamos lá Vicky V Salvador Salvador 1 a 0, certo? Quer que conta, MC? 1 a 0, Salvador E tudo que vai Volta! Então volta com a sua mão pra cima O seu flash pra cima A sua disposição pra gritar Vem geral, caralho No free No free E aí Mantém, mantém, mantém E aí Só com a sua mão Sabotagem, raridade É o rap É o funk O que vocês querem ver Abogu É o funk O que vocês querem ver Doug O que vocês querem ver Vai 평 Vai RDC Vai percorre o cara E celeste God Isso é pegar Bo, boom Ro, boom Rá Então tá ligado Nós vamos fazendo freestyle Deixando o legado Daquele jeito No freestyle eu me aplico Sem se atacar Só vendo quem tem o teu freestyle Mais bonito Falando a realidade Pra quem tá passando Pegando o busão lotado, mas mesmo assim sonhando Com um fone de ouvido, escutando essa vontade Falando, eu vou cumprir minha missão independente dessa viagem Independente da dificuldade, eu vou passar por cima Vou atravessar a ponte pro outro lado dessa cidade De verdade, não importa o seu dinheiro, importa a sua humildade Importa o seu talento, que você se expressa Ultimamente ninguém liga porque a gente versa Eles só querem saber de rádio e foto Mano, eu sou bonito, eu sou tô em cima da moto Mas eu tô de chinelo, todo suado, sujo de gacha Quem que me olha? Quem que quer me ter do lado? Fala pra mim, não vale ser uma garrafa Eu lembro muito bem, nesse tempo onde eu tava Não sobe pra cabeça, eu nunca me esqueço Da onde eu vim, o final é por causa do começo Eu sei que eu tô aqui e não foi fácil Cheguei na linha de chegada, agradeço o primeiro passo Oi, oi, ae, 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 ae Ae, 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 ae Ae, 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 ae Eu não consegui escutar o grito que eu tenho escrito Eles não querem ler o meu legreto Eles não querem saber daquilo que eu escrevo Eles não querem saber do que eu expresso Eles não querem saber como foi difícil dar no expresso Tu vagão, quantas caçaca que eu pulei Quantas vezes que às vezes eu chorei E cada lágrima virou dinheiro pra mim comprar a mercadoria E poder vencer nesse dia a dia Cada chocolate é o fogo Que se derrete do suor que cai no solo Todo suor é um pouco válido Porque eu sei que é cada centavo E é tudo que eu posso Todo dia que eu acordo eu falo Você consegue Todo dia que eu acordo eu faço a prece É como se eu fosse a minha deusa Então olho pra mim mesmo e falo Você pode, você voa Eu sei que você Meio da cidade, do avião, da cidade, do aeroporto Só que às vezes eu me sinto em um cais E eu esqueço que eu sou meu próprio porto E daí eu lembro que eu tenho que navegar Em uma areca e eu posso me afogar Eu peço desculpa a Iemanjá Porque às vezes nessa praia eu vim a sujar Com o meu próprio sangue Eu não sou adigna de gangue Eu não sou adigna do pacto Às vezes eu penso que eu tenho que pegar na peça Mas eu sei que eu não sou adigna do assalto Terceiro! 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 Jurados em 3, 2, 1 Terceiro round na casa Sem maldade 4, 2, 2, 2 Vem no esquema E a próxima zona leste Último round Vigeral Vem! Já lubi Eu também em casa Trentei com a memória Ela mandou sair de lá E fazer o bookmaster Eu falei pra ela Que eu vou pra Itaquara Que é pra assistir o quê? Bota a casa leste! Or... 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 Tenho que sentir essa essência, de morte que essa presença Realmente a quebrada é tensa A quebrada é tensa, a quebrada é tensa Mas a quebrada é linda se eu tô nessa presença Ele sujou o sangue, mas eu tenho a aquarela Então prefiro fazer bicho nas vielas pra deixar Muito mais bonito pra passar Eu sei que o meu legado eu vou até crevar Entende que a gente é até pedestre Na parede eu me sinto como o Inácio Rupertri O Inácio Rupertri se esqueçando na parede Tá ligado muito o som, fica descansando nas redes Mas independente, já tá ligado, é se a sessão Cê nas paredes ou cê na pala é liberdade de expressão Liberdade de expressão, nesse mundo cruel Eles tão na rede e eu tô no amanhã seu Eu tô fazendo rima pra ter o gosto do feio Eu sou uma porrada na fita de papel É, capital é foda, eu sei bem o que eu componho Vários se jogam de cima por não conquistar o sonho Já tinha citado, região urbana Vale lembrar que um dia ela se jogou do Quintandá Ela se jogou do Quintandá Só que uma obra-prima veio a virar Eu não sou de papel, eu escuto puro suco E eu rimuo até o osso pra virar todos os pescoços Pra virar todos os pescoços, pra olhar o que eu falo Sou mais um louco aqui do extremo de São Paulo Pra virar os pescoços, me escuta Não sou mais um, escute Djonga Racionais e Coruja BC1 Coruja BC1, porque realmente a gente não é só mais um Eu giro o pescoço, porque eu sei o que eu faço Eu giro o pescoço e me solham quando eu posso Eu giro o pescoço e olho tudo Essa só entende quem vai lá no Google e tem um estudo Giro o pescoço, deixo a plateia histérica Vou olhando tudo com a visão periférica Com a visão panorâmica Com a visão que eu vejo até da lama A visão panorâmica é diferente da favela Ela é diferente, eu vi diamante nas vielas Bane no preço da batalha Sem maldade É a final, vocês mandam se expor em mais barulho Pra essa batalha Sem maldade Guarda seu voto na cabeça, certo? Eu queria agradecer todo mundo que participou aqui Sem maldade Primeiro, barulho por todos e todas as emissas que passaram aqui hoje Segundamente, barulho pra toda essa equipe que tá aqui na disposição fazendo acontecer a batalha da Neste E por último, não menos importante Barulho pra vocês que fizeram a vaga a noite inteira E a tarde também, certo? Mas vamos que vamos Por ordem de rima Você que comecei, né parceiro? Barulho quem gostou das imagens de Salvador Tá pegado, tá pegado Temos dois jurados aqui, vamos resolver aqui, jogar o BN Eita, eita Calma aí, antes de você pedir, joga um pote aí pra nós decidir Girados... Quem será? Quem será? Tá ligado? Contagem recressiva pra esse voto! Lembra, lembra? É seletiva regional, hein? É seletiva regional, tá valendo vaga, hein? Vaga nacional, tá? Vamos lá! Girados em 5... 4... 3... 2... 1... Salvador é o grande campeão! Aplausos